E aí gente, como é que vocês estão? Então, no vídeo de hoje a gente está indo já para o 14º vídeo, graças a Deus! E bem, no último vídeo eu falei um pouco sobre Names Bárbaros, falei sobre a importância do silêncio, falei sobre o gesto, falei sobre uma porrada de coisas, se você está acompanhando o Liberaba aí você vai saber do que eu estou falando. E essa sequência de vídeos, ela fala sobre a análise do Liberaba, por isso que o nome dela é Analisando o Liberaba, e ela faz parte dessa hashtag para a quarentena aí, que é Fique em Casa, para colaborar com a galera que está quarentenando. Antes de começar o vídeo, eu quero dar alguns recadinhos, para a galera que está interessada em ter instruções mágicas comigo ou instruções sobre tarot, vocês podem entrar em contato comigo pelo ocaosdesempre.gmail.com E para a galera que quer ter consultas de tarot comigo junto com o alinhamento energético, que é uma técnica que eu desenvolvi para alinhar as energias do seu corpo astral utilizando o tarot, você pode entrar em contato comigo também pelo ocaosdesempre.gmail.com E, bem, também lá no meu Instagram, no IGTV, eu estou fazendo todo domingo, lançando um vídeo sobre os 22 arcanos maiores, o nome dela é bem explícito, é explicando os 22 arcanos maiores. Já lancei sobre o louco e já lancei também sobre o mago. Então fique atento, dê uma chegada lá, que vale a pena pra caramba, está realmente bem bom. Tudo isso está sendo bem legal de fazer. Então, é isso. E desde já, não se esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo quando vocês acabarem de ver e de se inscrever no canal e de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações, tá bem? Agora vamos lá para o nosso décimo quarto vídeo, onde a gente vai começar falando sobre o banimento. O banimento, o Crowley, ele fala de uma forma muito mística e eu acho interessante que vocês compreendam que toda vez que o Crowley aborda todo esse pensamento dele, ele aborda o pensamento associando místico, mágico e psicológico. Então são três pontos de vista que naturalmente são um pouco diferentes e ele soma tudo. Então, por exemplo, ele associa não só o banimento a um estado mental, como ele também associa o banimento a um estado astral. Então quando você bane, de fato você bane não só uma particularidade que está associada à sua consciência, mas você também expurga algo do astral. Algo que realmente é uma inteligência independente, tá? Então ele acredita não somente na concepção psicológica, mas também na concepção energética e astral das coisas. Um pouco diferente já do Lomilo do Cat. E aí eu até recomendo que vocês leiam aqui, ó, que é a magia de Alastair Crowley, um manual sobre rituais de Telemann. Que aqui vocês vão ter, pelo menos vocês que têm uma prática mais de magia do caos, o ponto de vista do Lomilo do Cat, ele fica mais fácil de digerir, saca? Mas vale a pena pra caramba. Eu acho muito bom o ponto de vista do Crowley sobre. Inclusive, antes de começar a gravar esse vídeo, eu moro num local onde são várias casas dispostas assim pelo terreno. E aí, antes de começar, eu fiz um banimento bem com base mesmo no que o Crowley ensina, mas através da linguagem do Lomilo do Cat, que é o cara que eu acho mais associável à magia do caos que eu pratico. Que é um ponto de vista mais psicologizado. Então, é sempre sob uma perspectiva de tomar noção do espaço, mas não só se apropriar do espaço geográfico que você ocupa fisicamente, mas compreender o espaço astral que você ocupa. E compreendendo o espaço astral, você não toma a posse de todo o espaço, como se você fosse dono de tudo que existe de você pra fora. Mas, na realidade, há algo sobre você compreender o espaço geográfico astral que você necessita para o trabalho mágico. Compreendendo isso, naturalmente, você sabe o que limpar, onde limpar, e reconhecendo o espaço que você vai ocupar no astral, você consegue entender o que é que ocupa aí. Compreendendo o espaço astral que você ocupa, você também sabe reconhecer o que está ali que precisa sair. Então, é realmente sobre isso. Não tem muito sobre o que eu avançar tanto nisso, porque tudo é muito dentro da linguagem do Crowley. E o que eu precisava deixar bem claro pra vocês aqui é a compreensão dessa visão astral. Tanto que quando o Crowley fala lá naquele outro vídeo, se não me engano no décimo segundo, nessa parte da décima segunda, tem uma parte que ele fala sobre a memória mágica. E quando ele fala sobre a memória mágica, ele está falando claramente ali sobre uma investigação sobre as suas encarnações e tudo mais. Então, ele tem essa compreensão de encarnação, e eu acho legal que a gente associe também algo a respeito da nossa memória genética. Porque a memória genética é algo que vem dessa herança genética, como quando a gente sonha que está caindo, e é algo ligado à época que a gente vivia sobre as árvores. Sobre as árvores e tudo mais. Então, é interessante que a gente tente ao máximo associar símbolos, símbolos correlatos pra tudo aquilo que a gente quer fazer. Principalmente através daquilo que eu já tinha falado com vocês, que vocês têm que ficar atentos aos princípios herméticos. Porque você consegue fazer essas associações através da lei da correspondência. E aí, através da lei da correspondência, você consegue fazer uma associação através do Liber 777, do Crowley. Ou então, você consegue fazer uma associação através da Otis Shin mesmo, que é o Diagrama da Árvore da Vida, da Kabbala. E pra isso, eu até recomendo que vocês deem uma boa lida também no Dogma e Ritual da Outa Magia, do Eliphas Levi. Eu tenho essa versãozinha aqui, que é muito próxima de todas as outras. E já é antiguinha. Essa aqui, acho que é de... Eu comprei essa aqui em 2010. Então, essa é a parte do banimento, assim. E é interessante a gente lembrar que, assim como eu falei no último vídeo, que magia é comunicação. É interessante que a gente entenda que toda essa parte estrutural já fala mais da gramática. O entendimento místico é a parte da comunicação verbal e intuitiva. Agora, essa parte toda aqui, ela é a parte da estruturação de tudo isso, pra que a comunicação seja mais estruturada e seja compreendida de uma forma mais ampla. E é por isso que vocês precisam também entender essa parte gramatical, pra entender também que o banimento, e é por isso que ele é utilizado no início e no final dos rituais. Porque o banimento, ele funciona como uma letra maiúscula, né? E também como um ponto final. Pra que você entenda o início e o final dessa sentença. Pra que no início, você já deixe claro que aquilo é uma cerimônia que se inicia. E que no final, que você dá um basta naquela cerimônia. E é interessante também lembrar que não é porque você fez um banimento no final do ritual, que você banir o seu intento, seu retardado do caralho. Porque o que o pessoal mais cansa de me perguntar é Mas, Vitor, se eu pego e eu bando no final, eu não vou banir meu intento? Caralho, você é burro? Tipo, de verdade? Porque assim, é simples. É somente sobre você entender, caralho. Que você decide o que tá sendo banido e o que não tá sendo. Se você não tem capacidade pra entender o que você tá banindo, você vai banir tudo, não faça. Porque é a mesma coisa que dizer que você vai fazer a barba de manhã e que você vai furar seu olho com barbeador. Você não sabe onde você passa a porra da gilete? Da lâmina? Saca? É burrice. Não faça isso. Saiba o que você tá fazendo. Se não tem noção do que tá fazendo, se não se acha apto, não faça. Treine, ensaie, estude, mentalize, faça um treino mental, mas porra, não vacila. É burrice me perguntar isso. Agora vamos pro juramento. O juramento, ele faz parte também desse trabalho mental do Aleister Crowley falando sempre sobre... Agora vamos falar sobre o juramento. Na parte do juramento, é interessante que vocês sempre levem em consideração essa parte dessa visão astral que o Crowley tem. Geralmente a galera espiritualista vai ter mais facilidade disso do que a galera da magia do caos. Porque é muito difícil você contextualizar apenas psicologicamente essa parte do juramento. Porque o juramento, ele tá associado à sua verdadeira vontade. E pra isso, você precisa compreender melhor a sua verdadeira vontade. Como o juramento, ele tá associado à verdadeira vontade, é interessante que vocês compreendam esse conceito. E a verdadeira vontade, ela fala muito sobre algo de essência. É algo que tá conectado a você independente de como você se expresse. Então é como se a sua verdadeira vontade, ela respingasse em tudo o que você faz. É algo realmente da sua essência e sobre o seu eu. E quando eu falo eu, não é o ego. Porque o ego, na verdade, é a parte superficial que toma as decisões por você e que tem o pseudo livre-arbítrio. Porque, na verdade, quem leva em consideração a verdadeira vontade, abandona o livre-arbítrio. Porque se você ouvisse a sua verdadeira vontade, você somente faria a sua verdadeira vontade. E não existe argumentação contra a verdadeira vontade. Você faz ela e ponto. Tanto que, faz o que tu queres e nenhum outro te dirá não. Inclusive você mesmo. Porque fazer o que você quer é justamente fazer a verdadeira vontade. Quando Crowley nessa frase fala tu, quando Crowley não, né? Quando Tu Megaterion fala faz o que tu queres, esse tu não é o eu superficial, mas sim a sua essência. Aquilo que não se altera no processo da transubstanciação. Onde você pode fazer qualquer coisa, desde assar um bolo ou construir um carro, mas ainda assim a sua essência vai permanecer intacta. A matéria muda, mas não a essência. E é o mesmo milagre da... É o milagre da missa, né? O milagre da missa. Quando você abençoa e você transforma a hóstia em carne e o vinho em sangue, o que você faz é um trabalho de transubstanciação. E se você quiser saber sobre transubstanciação, acho importante que você busque os textos alquímicos do Edward Kelly e também estude um pouco de tarot, principalmente o do Tote, que é um tarot bastante alquímico. É bastante alquímico. Mas existe também o tarot alquímico, que eu esqueci o nome do autor, mas ele também é muito bom e muito associativo alquimicamente falando. Dando prosseguimento... Dando prosseguimento, a gente vai para a parte da invocação. O trabalho da invocação, ele parte de um trabalho de conhecimento, por exemplo, dos nomes bárbaros e não só do conhecimento dos nomes bárbaros, mas também, na verdade, não dos nomes bárbaros, em cima do mecanismo dos nomes bárbaros e de como manipular tudo isso. A utilização da mecânica dos nomes bárbaros associada ao Darana e Aldiana fazem com que você... É por isso que o treinamento mágico inicial do Liberaba é muito importante, porque ele vai te dar base para tudo. E aí, quando você faz essa compreensão, quando você tem total domínio dessa ferramenta, dessa parte da ferramenta, você consegue fazer com que você consiga não só extrair algo mágico-filosófico daquilo, mas com que você consiga absorver aquilo e fazer com que aquilo que você invoca reverbere dentro de você. É interessante a gente pensar que existe a invocação e a evocação. A invocação é sempre para dentro e a evocação é sempre para fora. Mas, uma vez ouvindo o Alexandre Nascimento da Goldendal falando num foco de pestilência, é interessante que ele fala que só existe invocação, porque é tudo feito na mente, através do ponto de vista da Goldendal e também de tudo que o Crowley fala, que é mental até a página 2, porque depois do mental, o mental é a porta para o astral. Mas aí, é maneiro a gente lembrar que a gente separa invocação para evocação somente pela mecânica, porque ainda que seja tudo na mente, você projeta para fora, você faz aquela realidade aumentada para fora para você lidar na evocação. Agora, na invocação é trazer para dentro e absorver as qualidades daquilo que você invoca para si. Então, quando você faz um ritual dramático, utilizando, por exemplo, uma assunção forma a Deus, você também faz um processo de invocação, porque primeiro você invoca para depois você poder manifestar. Então, é um trabalho de invocação para que você compreenda a energia dentro do seu corpo energético e do seu corpo físico e quando o seu corpo físico revela o movimento daquilo que você invocou, aí o que você faz é muito simples. Aí o que você faz é levar para dentro de si e manifestar. E no momento em que você manifesta, esse rolê todo faz o quê? Ele evoca, o que você traz para fora. Então, é isso que eu tinha para falar sobre a invocação e sobre tudo isso. Já estamos muito próximos da nossa reta final, então, fiquem atentos aos próximos vídeos, a gente já está bem na reta final. Você que chegou hoje assim, de sopetão, vá para as outras, vá para as outras, vá para os outros vídeos. E você que tem interesse em algum dos serviços que eu presto, seja de instruções mágicas ou de tarô, ou também da consulta de tarô, junto com a linha metanergética, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail ou caosde sempre arroba de e-mail ponto com. Mais uma vez, não esqueçam do like, do compartilhamento, de se inscrever. Eu sou o Vitor Vieira, esse é o canal Caos de Sempre. Fiquem com Deus e cuidado com ele. E aí ? E aí Obrigado.